Ai ai Pri, o Monster Lab foi embora e me dá saudades, mas pelo menos agora tá tudo mais leve, mais fofinho, não tem mais nada de Halloween, de Flickr, nem de Flint, é só Fashion Star né? É verdade, eu tô até aliviada Kira Ah eu também, esse clima de paz e harmonia, ai é tão gostoso Olha, 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 olha Bebê Flint? Ai meu Deus Benito, vocês estão mostrando papais hoje? Papais? Papais? Que isso? Vê como assim papais, que história é essa? Vocês não tão sabendo de nada, vocês vão cuidar de mim hoje? Não, 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 não Pera aí, cadê seu pai Bebê Flint? O Monster Lab foi embora, era pra vocês estarem junto com ele Ai, tá descansando, tá de férias, vocês vão cuidar de mim hoje Não, 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 não Kira, eu não vou cuidar não, Kira Calma aí, na verdade Bebê Flint, é o André e o Celo Pri, faz o seguinte Não, não, não Eu já tô falando que eu gosto de coisas radicais Entra no carro, rápido, entra no carro Mas eu tô indo, calma, espera Não, 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 não Eu vou entrar junto com vocês, eu vou entrar junto com vocês, vem cá Ele tem uma botinha, ele tá vindo de botinha atrás da gente Ai, meu Deus, Kira, o que a gente vai fazer? Vamos pular na roda Eu vou cair na modinha Ai, eu fiquei travado, meu carro travou Vamos botar coisa maluca Pera aí, meu Deus do céu, esse cara é maluco, ele é mais doido que o pai dele, Pri Kira, e agora? Não Pera, onde é que ele tá? Ai, quase que ele me atropelou, mano Aqui, pra fazer vocês serem muito lerdos Ah, lerdos? Tá bom, tá bom Olha essa Bebê Flint, o que você quer, hein? O que você veio fazer aqui? Olha, eu só vim aqui porque eu tô com fome também E o meu papai falou que vocês vão cuidar de mim E eu também não gosto de coisas fofinhas também, não Eu sou radical Tá bom, tá, você tá com fome Você gosta de comer o que, hein? O que você, o que o Flint se alimenta? Ah, o Flint se alimenta de coisas estragadas assim, sabe? Umas frutas, umas coisas assim Estragadas, Pri A gente vai dar de estragado pra ele Já sei, já sei, já sei Ah, Bebê Flint, vem cá Eu tô com fome, papai, tô com fome Tá, vem cá, me segue Eu posso te dar uma coisa estragada? Isso Tá bem estragada, bem ruim, você adora? Hum, eu adoro minha fruta estragada Tá bom, beleza Então eu vou pegar aqui o ingrediente de sapo Vou misturar com o morcego Ai, tá demorando muito, papai, tô com fome Tá, pera, pera, pera Sapo com função roxa Vamos ver, tomara que funcione Aí eu vou dar uma misturadinha aqui Beleza Ai, tomara que funcione, né, Pri? É, mas ficou rosa, Kira Falou com cara boa Deu certo, não, deu certo, ó Cororoba, Bebê Flint Pode pegar aí e experimentar Ih, papai Você gostou disso? Sim, sim, eu tô com um prazer Tão pum, papai Não, 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 peraí Sobe Fica longe Só um beijo pro longe Ai, meu Deus Você é que perdoa, Pri O perdoa vem aqui Papai, eu quero fazer Eu quero fazer coisas radicais Quero andar de carro Eu quero andar de moto Andar de carro? Pra onde é que você vai? Calma, cuidado Andar de moto, papai Quero coisas radicais Andar de moto? Pri Mano, o Flint Ele era Ficava preso no Monster Lab Porque ele era perigoso Agora imagina o filhinho maluco dele Ele vai acabar com o PK-XD Ele pegou um helicóptero Ai, meu Deus do céu Helicóptero Tá, Pri Pega alguma coisa A gente tem que ir atrás dele Tá, deixa eu ver o que eu tenho aqui Volta aqui, Bebê Flint Eu vou mandar pelo PK-XD inteiro No robôzão, no robôzão Não, não, não Volta aqui, Bebê Flint Você não pode danificar nada Olha só Por que, papai? Vocês são muito chatos Peraí O seu pai, Flint Ele deixa você fazer Todas essas maluquices Não, não deixa É por isso mesmo Que eu quero fazer tudo Não, não, não Meu Deus do céu O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Que doideira Ai, Kira E se ele... Ai, meu, olha Eu tô nervosa Eu quero chorar Não, chorar não Peraí Bebê Flint Desce aqui agora Vem aqui agora, Bebê Flint O seu pai está mandando Ai, papai O que foi? O que você quer? Vem aqui E a sua mãe também agora É isso mesmo Olha só Eu não tô gostando Nada disso Das suas traquinagens De helicóptero, viu? Se você continua assim Eu vou te dar um castigo Ah, mas papai Eu sempre fui datado assim, sabe? Fazer planos maléficos Pra acumatizar pessoas Vamos acumatizar pessoas? Não, não, peraí Acumatizar... Não, que isso? Não, você não vai acumatizar ninguém Não, peraí Peraí Vamos acumatizar... Essa menininha aqui Não, não, peraí Bebê Flint Olha só Eu tenho outro plano maléfico Outro plano maléfico Um plano maléfico Eu gosto De plano maléfico Legal, legal Que aquele plano lá, Pri Fala pra ele Aquele plano muito mal Que a gente teve É Fala aí, mamãe Muito mal Muito, muito maléfico É, explica pra ele Pode continuar Explica pra ele É, é fazendo aquilo lá, né Muito mal Aquilo lá É, aquilo lá O que? O que? É É É É É me enrolhando Não, não, peraí Eu sei Eu sei É o plano mal Plano mal, vem cá Bebê Flint Olha só O que foi? O plano maléfico É esse minigame A gente tem que entrar aqui, ó Nesse minigame Fashion Star E acumatizar ele inteiro É Que coisa fofinha Olha essa coisa fofinha Coisas claras Eu gosto de coisas escuras Morcegos Morcego, morcego, morcego Morcegos Pri, Pri, morcegos Vem cá, então Se você gosta de morcegos Meu bebê Flint Eu vou te mostrar Uma coisa bem legal Quer ver? Ó, essa é a última chance Que eu dou pra vocês, hein Eu tô deixando de fazer Minhas coisas radicais Não, você vai gostar Olha só É só eu pegar aqui Morcego Kira, se isso não der certo Você vai levar Com poção rosa Calma, Pri, confia Mistura, mistura, mistura Beleza Nem não, hein Ih, ai Deu certo Beleza Olha só O papai vai virar Tcharam O mar de morcegos Cara Não vou abrir Não vai ter que ver Morcegos também Como é que faz? Não, não, pera aí Você não é uma boa ideia Você virar morcego Mas por que não Morcegos são legais Eles são sombrios Ah, é São sombrios A gente tem que ter um guia Desse bebê sair daqui Ele é do mal Igual o pai dele Kira Eu acho que eu tenho uma ideia Como assim? Que ideia? Lembra que ele falou Para virar morcego? Bebê Flint Bebê Flint Vai fazendo uma poção ali Para você virar morcego também Assim você vai conseguir Virar morcego Igual o papai Vai tentando aí Vai tentando Que uma hora você consegue Eu não sei a mistura Ai, tá bom Fala, Pri Fala, qual que é a sua ideia? Ele falou lá Kira Quando a gente encontrou com ele Que ele não gosta De coisas fofinhas Tá, e daí? E daí Que a gente pode ter Coisas fofinhas ao redor Para ele sumir daqui Boa É verdade Boa ideia Tá, ó Ele tá distraído Fazendo poções Vamos se transformar Na coisa mais fofa Que você pode ter aí No seu inventário Tá, eu vou Vou vir aqui Tá, eu já sei Eu vou colocar Tipo, bastante roupas Bem clarinhas Bem rosinhas E bem fofinhas Ó, coloquei aqui Roupinha de urso Vou colocar Tudo que eu tenho De mais fofinho Tem roupas com desenhinhos Que a gente pode colocar Tá, o que você acha De coelhinho? Sim, ótimo Se tiver coisa da Hello Kitty Coisas assim Pode colocar O papai nunca deu certo não Eu tô conseguindo É, tá É morcego Com Com poção rosa Essa é a receita Tá bom, tá bom É lá, bom Ele vai fazer a receita certa A gente tem pouco tempo O que você acha? Olha aqui Tá, pera Eu tô montando meu Ai meu Deus Peraí, eu tô meio atrasado Tá, o que é fofinho aqui? Isso aqui é fofinho? Aham Tá, uma luva fofinha Essa luva é muito fofinha Ai, não coloquei não Vou pôr luva Beleza Beleza Tá Um tênis Um sapatinho bem fofinho De ursinho Meu Deus do céu Agora eu vou ter uma asa aqui Bem fofinha Ursinho Quer coisa mais fofinha que um ursinho? E até um chapéu Vamos ver se tem um chapéu bem fofinho Tem Chapéu de koala Ou pode ser chapéu de estrelinha do mar Boa Eu tô muito fofinho, Pri Você tá mesmo, Kira E você, você? O que você acha? Olha aí E ainda coloquei uma bolsa de unicórnio Beleza Ele tá terminando Ele tá fazendo lá Ele tá mexendo no caldeirão Olha, o que você acha? Perfeito Bora lá Ah Não gosto de coisas mais Não estamos Olha ele Oh, bebezinho, Fint Não Não, o que que é isso? Vocês são fofinhos É, agora a gente vai ser os papais fofinhos Do bebê flint fofinho Não, mas você pode ser fofinhos Eu não sou fofinho É claro que você é fofinho Você é o bebê mais fofinho que eu já vi na minha vida Não, meu Deus Não, meu Deus Não, meu Deus Você é um maluco É, você não tá gostando da gente fofinho? Não, eu não gosto de coisas fofinhas Eu sou mal Não, beijinho, família Vem cá, é, vem cá Não, meu Deus Não, vou sair daqui Vocês são tudo maluco É, vem cá Volta aqui, bebê flintinho Vamos, vamos Volta aqui Sai Não, vem aqui Você não vai sair Você não vai ficar Você não vai ficar Volta, neném Eita, Kira Pula Meu Deus O seu plano funcionou Mano, a gente deu um fim nesse bebê flint maluco Ainda bem, hein Olha, Kira Por pouco A gente não fica doido com esse menino Não, não vai ficar doido com esse menino